Será que estamos levando sério a doutrina? Será que estamos considerando o ensino bíblico sério em nossas abordagens bíblicas nos tempos pós-modernos? Essas perguntas são importantes, porque nos levam a posicionamento não somente dentro da nossa mente, mas também daquilo que está dentro dos nossos corações. Toda a estrutura de Parker nesse livro considera que todo o ambiente de ensino, quer momentos somos aprendizes e quer momentos somos lançados como professores, influenciando o nosso ambiente. Mas o foco mais importante de todo esse movimento que compõe esse aprendizado é aquilo que nós conseguimos absorver, aquilo que nós conseguimos digerir e aquilo que nós aplicamos. Você percebe que não se restringe a aspectos somente de pensamentos, daquilo que nós possamos dialogar, conversar a respeito. Mas tem nos levado e com certeza vai te inquietar a ações práticas de todo esse conhecimento. Achei fortíssima a colocação de Parker quando ele aponta que a congregação, que não é formada por pessoas que se esforçam para aprender mais sobre a palavra, mas sobre as escrituras. Consequentemente, é uma congregação vulnerável e fragilizada. Conhecer Cristo mais do que poderíamos saber dificilmente seria considerada uma igreja. É fortíssimo isso que ele aponta. Consequentemente, nos levamos a ter uma autocrítica. E essa lentidão tem e ela deve ser banida de toda estrutura. Verdadeiramente, em Hebreus aponta que o alimento sólido é para os adultos. Tremendamente é essa forte colocação dele e que merece avaliação. O que você tem comido como sustância da própria palavra de Deus? Fique a pensar isso. E essa mecânica abrangente que Parker dá como exemplos vão além de sermões muito bem elaborados dentro daquilo que até mesmo você possa interagir. Ele engloba a diversidade e a pluralidade de ferramentas magníficas que já utilizamos, quer pelo louvor, quer pelas orações e outras coisas mais. Só que às vezes não sabemos de sua eficácia no aprendizado e até mesmo na aproximação de Deus. Com isso, a tendência maior é assimilar, é articular e é aplicar. Assimilar, articular e aplicar. E quando descobrimos isso, ficamos realizados em nossa busca íntima ao Senhor. E nós expressamos a nossa fidelidade diária com Deus. E toda essa movimentação do aprender é o antídoto perfeito para inibir a atrofia espiritual, o impedimento de crescimento espiritual e emocional, onde muitos têm ficado à margem em sua vida cristã. É magnífico quando nós entendemos isso. E nós vamos transceder a nossa busca de meras ideias, alucinações teológicas e pensamentos teológicos. Aquilo que seria apenas algo mental, racional, irá nos levar a um pensar revelado. Pense a respeito disso. Quando chegamos a uma conclusão, então as nossas mentes não vão se limitar a uma simples ideia. A uma ideia bíblica somente. Meros pensamentos ou alegorias bíblicas. Ou até mesmo poderemos apontar que os nossos sonhos espirituais são alucinógenos, de forma alguma. Mas atrai para si aquilo que Deus mostrou e tem mostrado a cada dia interceptando a sua vida e contado através do relato das escrituras. Portanto, o centro maior da palavra e da sua força de conduta e a forma de pensar bíblicamente há de prevalecer. Diante do pensamento liberal, coitado, não tem como criar um duelo. Esse, por sua vez, quer introduzir, nesse momento pós-moderno, que esse pensamento secular tem destruído a espiritualidade de muitas pessoas. Mas a palavra é mais forte e possui capacidade elementar e aos seus olhos é mais proeminente para julgar, para criticar e corrigir a cada um de nós. E não esse pensamento liberal que possa julgar, criticar e corrigir a própria palavra de Deus e nunca se renderá ao contrário a postura bíblica. É pura alucinação, pois nunca é ou será dessa maneira, nesse pensamento liberal que as igrejas estão enfrentando. Pode passar tempo e tempos, mas a palavra de Deus será sempre o testemunho dado por Deus de si mesmo, por meio de testemunhas e escritores humanos. Muito colocado na perspectiva da inspiração do próprio Espírito Santo. bem colocado diante disso, nessa abordagem de Parca, nós vemos a menção sutil do autor com relação à trindade. Isso, para mim, foi surpreendente. Essa forma como ele navega, ele descreve, ele traz a nós esse pensamento. E esse trinitarismo é magnífico quando nós começamos a ver a menção mediadora do próprio Cristo, Jesus Cristo, diante das nossas vidas para com os céus. E o ministério consolador e capacitador do Espírito Santo que tem interceptado você dia após dia nessa caminhada gloriosa com os céus. E quando assim conseguimos absorver, ficamos espantados com a sua colocação onde até mesmo ele diz o Filho e o Espírito Santo como as mãos de Deus. Uau! Isso é tremendo. É isso mesmo. Ou seja, Deus trabalha em equipe. O Deus único e tripessoal. Com isso, traz à luz a nossa incredulidade e medos segundo resultados ineficazes na prática dos mesmos. Mas essa força triples, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, faz com que possamos cada vez mais entendermos essa movimentação não só de pensamentos e nem de ideias internamente plausíveis. Mas tudo isso se faz conhecido no presente. E somos mergulhados em densas nuvens, não de confusões, não diante daquilo que possa nos abater e nos trazer perturbações, mas erguemos as nossas cabeças além dessas nuvens e a imaginar e criar receptividade para o mover transformador dos céus sobre a nossa vida. Isso verdadeiramente é levar a verdade a sério e muito a sério. E olhando atentamente toda essa abordagem, nós destruímos aquilo que o liberalismo quer reduzir em nossos dias atuais, onde Cristo possa ser apenas um homem cheio de Deus. E o Espírito Santo como uma energia, uma manifestação de sentimentos gostosinhos, mas aquilo que ele perde e é descaracterizado em nossa busca cristã. Mas o Evangelho ou a Palavra pode muitas vezes diante desse pensamento liberalista ser até mesmo arrancado de nosso meio. portanto o ensino é importantíssimo. Essa era onde há muitas coisas novas, mas sem sustância. Mas mais do que buscar com o coração, é importante você saber que é preciso ter o essencial em nossa vida das Escrituras Sagradas. E as perguntas elementares têm sempre que estar em nossas mentes. Quem e o que ele é? Quem e o que ele é? e com isso o que ele faz? Entender também o que ele está trazendo e o que ele fará. E por isso precisamos buscar saber e expressar-se. Maravilhoso é poder dizer que a doutrina são os olhos para discernir as pedras em que podemos pisar para atravessar os riachos da vida, os pântanas que encontramos em nosso caminho. Consequentemente, esse ensinamento na Palavra de Deus é um livro ou livros de receitas para enfrentar a vida, suas aflições, a receita certa para enfrentar com fé e ousadia cada obstáculo. Ensinar as doutrinas básicas segundo os quais os cristãos vivem e disciplinas básicas para viver por elas. É exatamente esse crer em Deus e obedecê-lo. A sua palavra onde ela é e sempre será o alicerce da própria santidade. Andar com as Escrituras é o chamado da Igreja e também de todo cristão individualmente. Nós acolhemos em sabedoria, nós derramamos com os nossos corações contritos. Com isso, estar congregando é uma menor proporção. É um filão como o próprio autor diz. Uma amostra, um paradigma, um micro-organismo da realidade maior. A nova e presente e ativa humanidade de Deus. Zelando por isso, vamos viver em obediência, em graça e proteção e tenham sabedoria. Deus seja louvado por mais o ensinamento, por captarmos princípios exuberantes da palavra de Deus e estarmos alertas diante daquilo que pode nos agredir a nossa espiritualidade. Por hoje é tudo, mas você sabe que nessa caminhada, nesse livro esplêndido com os apontamentos desse teólogo, claro, muitas coisas não diz respeito a nós, mas vamos reter o que é bom, vamos ver, vamos viver, vamos aprender, vamos ser zelosos, vamos ter esse alerta dele pelas escrituras. Vamos adiante, vamos nessa jornada com Parker nos próximos capítulos. Uma liderança sábia, avante, intrépida, disciplinada. Vamos nessa, estamos aprendendo e muito. Até mais. Tchau.